Música Música Se você quiser ter acesso a todo o passo a passo a metodologia que esse meu aluno aplicou E por isso hoje ele consegue ter esses resultados Toca sem cifras, sai da tônica em qualquer música Sabe usar as notas de passagem, faz os seus arranjos E o melhor de tudo, ter um ano de evolução em apenas 3 meses Eu tenho um convite especial para te fazer um evento 100% online, 100% gratuito Que eu vou fazer que chama Jornada Baixista 1 em 3 Lá eu vou te ensinar, te mostrar o caminho para você ter um ano de evolução do baixo em apenas 3 meses Para tocar na igreja dedicando 30 minutos de estudos por dia Para você se inscrever, comenta aqui embaixo assim, jornada Igual está aparecendo aqui na tela, jornada Que eu vou te mandar no seu direct Como que você faz para participar 100% online, 100% gratuito Agora não tem mais desculpa para você não destravar no baixo Eu te vejo lá, desista de desistir E é nóis Música